Joy é um garoto otimista responsável que está terminando o segundo ano e é um excelente esgrimista, mas sua vida muda quando voltando para casa é transportado do nada para o reino do meio, reino em outro mundo onde vivem demônios magos e bruxos. Joy agora precisa achar um jeito de voltar para casa e descobrir mais sobre seus misteriosos poderes de uma estranha mulher que está à sua procura. Eu fiquei um pouco na dúvida que ele fala sobre, Joy agora precisa achar um jeito de voltar para casa e descobrir mais sobre seus misteriosos poderes de uma estranha mulher que está à sua procura. Me parece aquele lance ali de tipo múltiplos objetivos ou múltiplos focos e aí eu sempre comento sobre quando a gente coloca isso na sinopse fica parecendo que a história está um pouco sem direção ali. Então a princípio pode se imaginar que ok, o Joy tem certa curiosidade sobre os poderes e como que ele ganhou os poderes, mas talvez isso não seja a busca principal dele, principal seja voltar para casa. Ok, ele tem uma dúvida, uma desconfiança sobre essa mulher que está atrás dele, está à procura dele ou algo do tipo, pode ter medo, pode ter receio ou algo assim, ou pode querer ir atrás dela para tentar descobrir mais, mas novamente o foco é voltar para casa. Eu digo isso porque, novamente, igual falei na sinopse anterior, é importante que a gente como autor saiba qual história a gente quer contar e saiba qual o caminho principal que a nossa história vai seguir, para que ela não fique indo cada hora para uma direção e pareça que ela não está saindo do lugar. como eu disse, não que necessariamente o autor esteja assim perdido, mas eu acho interessante falar sobre isso porque muitos autores às vezes acabam realmente fazendo isso, você coloca vários pontos ali e você quer abordar na sua história como se eles fossem parte da sua trama principal e não necessariamente é. E quando eu falo trama principal, é o caminho que a história vai seguir, então vamos lá. Joy está voltando para casa, ele é transportado para o Reino do Meio, ele chega no Reino do Meio, ele não entende nada do que está acontecendo, ele acordou com certos tipos de poderes. Ele vai passar por várias confusões para entender onde que ele está, o que está acontecendo e aí ele vai perceber que ele não está no mundo dele e vai pensar, ok, preciso achar um jeito de voltar para casa. A partir daí, alguma pista ou alguma coisa vai ter que dar algum indício para ele de qual caminho que ele deve seguir nessa história, nesse mundo, para que ele possa voltar para casa. E aí ele vai em direção a essa pista. Essa pista vai levar ele em direção a alguma outra coisa, alguma outra descoberta. Talvez a mulher começa a procurar ele, ele sente medo, foge. Nessa fuga acontece algum problema ali, ele se perde e encontra alguém ali que vai ajudar ele a princípio, alguma coisa. Ele tem um objetivo lá na frente que é chegar em um determinado lugar que algumas dessas pistas anteriores falaram para ele que ali ele vai achar uma forma de voltar para casa, porque, sei lá, tem pessoas ali que têm conhecimentos sobre diversos mundos, então talvez alguém ali saiba sobre o mundo dele. E aí ele tem que passar por esse lugar que agora ele está perdido para poder chegar naquele outro, vai enfrentar lá suas confusões, etc. Talvez a mulher continue atrás dele, ele fica meio bolado com isso. Nesse meio tempo, ele pode usar os poderes deles em alguns casos ali para se defender, para lutar, para qualquer coisa que aconteça. E aí, nisso, algum dos personagens que está andando com ele ali naquele momento, né, sei lá, os dois se perderam juntos, eles precisam chegar em um lugar habitável juntos, então eles estão indo juntos ali, eles têm esse objetivo em comum de chegar em um lugar habitável, por exemplo. Essa pessoa vai conhecer alguma coisa sobre esses poderes, vai falar ali com algo sobre ele, vai dizer, ó, em tal lugar talvez você vai conseguir achar mais isso. E aí entra o lance da divisão. Aí é o que eu falo sobre a história poder se dividir. Nesse momento, seria interessante o autor ou, por exemplo, colocar que esse objetivo está, coincidentemente, alinhado com o objetivo dele de voltar para casa. Então, fala lá, esses caras que têm aí conhecimento sobre vários mundos, também têm conhecimento sobre esse tipo de poder. Tem um cara nessa mesma cidade que tem esse tipo de conhecimento. Mesmo que você não coloque isso diretamente ali, mas fale, ah, esse cara agora se mudou, ele está não sei para onde, ou algo assim. É interessante não dividir ali a atenção do personagem. Eu sempre comento aqui sobre jogos, né. Jogo ele tem, por premissa para fazer, você ter mais tempo de jogo, explorar mais o universo do jogo, o mundo ali e, obviamente, ter mais horas de gameplay, né, já que isso é algo que conta bastante até no marketing do jogo, na venda, na precificação do jogo, né, a quantidade de vezes que você consegue jogar, quantas horas você consegue passando no jogo. Você tem uma quest principal, uma linha de quest principal, você tem várias saídas de quests. E, num jogo, entende-se que você está indo numa quest principal, que às vezes é muito importante para o seu personagem, você simplesmente vai desviar dessa quest principal para ir para o outro lado do planeta, para ajudar alguém a pegar ovo de galinha, sabe. Faz parte da nossa suspensão e descrença do jogo, porque a gente está tomando essas atitudes e tal, e a gente tem um motivo como jogador de, ah, eu quero ganhar experiência, ah, eu quero explorar o mundo, eu não quero completar logo a história inteira, porque aí eu não vou ter explorado o mundo tanto e tal. Quero fazer essa saída de quest antes. Cada jogador tem sua própria forma de fazer. Mas dentro da história do jogo, você repara que sempre vai dar a entender que o seu personagem está indo direto ao ponto, principalmente quando é um objetivo, assim, muito forte. Sei lá, o cara está impedindo o fim do mundo. Se você está impedindo o fim do mundo e o fim do mundo vai acontecer daqui a cinco dias, você não pode passar oito dias viajando. Você não pode passar oito dias ajudando alguém a cuidar da sua fazenda. Você tem que ir em direção, porque senão o mundo vai acabar em cinco dias. Num jogo, esse tipo de mecânica funciona. Numa história já não funciona tanto, porque ela tem que ser um pouco mais verossímil no sentido de que os personagens, eles têm que agir como pessoas no mundo real e não como jogadores em um jogo, né? A não ser que a história esteja retratando exatamente um jogador em um jogo. Mas daí você tem que fazer o jogador ser como uma pessoa real. Então, o que acontece? Eu quero dizer aqui é, se o objetivo do Joe é voltar para casa e alguém fala para ele, olha, um cara que vai te ajudar a entender os seus poderes, fica do outro lado. Fica lá para lá. Você vai ficar muito longe do caminho de volta para casa. O Joe, ele teria que ter uma decisão de ou eu vou entender meus poderes ou eu vou voltar para casa. Se o grande objetivo dele da história, se foi mostrado, se é apresentado na história, que ele tem esse forte desejo de voltar para casa, então ele não vai desviar o caminho dele para ir ver outra coisa. Ele vai voltar para casa, por exemplo. Ele vai ir para o caminho de voltar para casa. Então, entendendo qual que é a trama principal que a gente está querendo abordar na nossa história, fica muito mais fácil entender os caminhos que o personagem vai trilhar e onde a gente deve colocar os elementos que a gente quer pôr na história. Para que esses elementos não desvirtuem a trama principal, mas sim se complementem a ela, dando a riqueza para a história que a gente quer. Então, a gente quer que o personagem encontre outros aliados. Esses aliados têm que estar no caminho dele em direção ao objetivo dele, em direção a essa trama principal que eu chamo. Você não vai fazer uma side quest para desbloquear um amigo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo ali. Os próprios coadjuvantes e personagens que a gente introduzir na história para acompanhar o protagonista também têm que ter seus próprios objetivos, suas próprias tramas e elas têm que estar alinhadas de alguma forma com essa questão principal. Afinal de contas, ninguém vai abandonar a sua vida só porque apareceu um outro louco aí e falou que quer alguma coisa. Você falou que eu tinha mulher, filho, tinha tudo isso aqui, eu tinha uma vida, eu estava construindo, eu estava querendo fazer uma faculdade, mas quer saber, você tem um cabelo maneiro, você tem uma roupa legal, uma espada estilosa. Acho que eu vou abandonar minha mulher, filhos e meu sonho para seguir você. E é isso aí, sabe? É interessante contextualizar principalmente os personagens que são ali os coadjuvantes que vão estar realmente lado a lado, que vão aparecer mais na história, enfim. Tem todas essas questões de preocupação, mas tudo isso, todas essas questões que eu estou falando, envolvem necessariamente a gente entender, ó, meu objetivo é esse, Joey quer voltar para casa. Então, você traça um caminho que ele precisa fazer para definitivamente voltar para casa, então ele precisa chegar em tal pessoa, porque a pessoa tem esse conhecimento, essa pessoa não está lá, aconteceu alguma coisa, então ele, sei lá, o cara foi raptado, mas é a única pessoa no mundo ali que pode ajudar ele, então ele vai lá tentar resgatar o cara. Quando vai resgatar o cara, ele encontra ali com outros problemas, etc e tal, o cara consegue ajudar ele, mas agora ele está avisado por esses outros problemas, porque ele atrapalhou os planos de alguém, já temos a introdução de um vilão na história aí que vai querer talvez vingança ou algo do tipo, aí beleza. O cara consegue ajudar ele até certo ponto e a partir de certo ponto ele fala, ó, não tenho mais como te ajudar a partir daqui, segue para tal caminho que lá você vai conseguir achar mais coisa e aí ele segue para esse outro caminho e assim vai, a gente vai montando essa trilha que o personagem vai trilhando, literalmente, para chegar ali num ponto de ele vai voltar para casa. E aí quaisquer elementos que a gente queira contar, queira introduzir na história, qualquer acontecimento que a gente queira que a história tenha, ah, eu quero que tenha uma perseguição em um determinado momento, eu quero que tenha uma explosão numa montanha e eles tenham que descer a montanha enquanto está os destroços caindo. Todas essas coisas você vai elencando nessa, no meio dessa trilha. Você não joga lá do outro lado e faz o personagem dar essa volta, sendo que ele claramente, pelos interesses e objetivos do personagem, ele iria reto, né? Então, é interessante a gente saber isso, entender qual que é a linha principal da nossa história e quais são as linhas divergentes, as linhas paralelas, etc. Mas, é, porque elas precisam estar ali, novamente, paralelas à nossa linha principal. Saber qual é a linha principal é primordial para montar qualquer história que a gente queira montar.